Um capotamento na RO-010 próximo à linha 168 foi registrado pela polícia militar na tarde do último domingo. O motorista do carro estava a caminho de Rolim de Moura quando capotou o veículo, após perder o controle da direção. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou rápido ao local do ocorrido. Então, segundo informações que obtivemos no local, ele veio a capotar segundo um outro veículo que havia invadido a pista contrária, vindo a provocar o capotamento. Em relação à vítima, como é que estava o estado da vítima no momento em que foi socorrido? Então, ele reclamava de dores nos membros inferiores e também na região do tórax. O veículo ficou com a dianteira muito danificada. Após perder o controle, o motorista bateu com o veículo no meio fio, em seguida nesta estaca. Posteriormente, bateu em um barranco. E quando o corpo de bombeiros chegou ao local do ocorrido, a vítima ainda estava no interior do veículo. O motorista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Rolim de Moura bastante ferido. A vítima, Antônio Sérgio Maciel, é morador de Novo Horizonte e ex-vereador do referido município. Moura muito repose. Moura muito repose. Moura muito repose.